O que aconteceu, Teté? Te pegaram a força pra tomar banho, foi? Hã? Você tá com a cara branca agora? Olha aqui pra mim. Hã? Você tá de toalha nova que você pegou das meninas, foi? Você tomou essa toalha delas, foi? Ah, preguiça. Olha. Eita, menina. Gente do céu. Continua essa bagunça. Estique a toalha pra você, vai. Seque essa sua carona, vai. Hã? Tá bom. Ei. E aí? Banho de sol? Hã? Se a mãe chegar, você vai estar cheirosa, hein? Se a mamãe tá chegando. Hã? Seca a sua cara, vai. Limpa a sua cara aí nesse pano. Ai.